O índice de confiança da indústria tem avançado e essa melhora aponta uma recuperação do setor. Mas os especialistas alertam que ainda é cedo para determinar que essa situação persista pelos próximos meses. O índice de confiança do empresário industrial fechou janeiro em 57% em Sergipe, dois pontos percentuais a mais do que no mês anterior. O Estado está acima da média nacional, que é de 55,9%. Desde que começou a pandemia, o empresário ficou muito preocupado e isso foi tirando a confiança dele. Quando a gente vai tendo ali ao longo de 2021 a possibilidade de retomada de diversas atividades econômicas que estavam bastante prejudicadas e a melhoria da expectativa na questão do abastecimento de matéria-prima e insumo, ou seja, a indústria estava com dificuldade de ter acesso a muita coisa necessária ali para produzir. Já existe uma melhoria para o fornecimento de várias áreas e existe a expectativa de que o que ainda está com problema, ao longo de 2022, vá melhorando. E o consumidor também, olhando o empresário, ele olha para as vendas, olhando para o consumidor, que enfrentou uma inflação muito alta em 2021 e existe uma expectativa dessa inflação ficar mais controlada em 2022, são vários fatores que vão ali tentando gerar um resultado melhor na economia e que isso gera uma expectativa positiva no empresário. Eu costumo dizer que o industrial brasileiro, ele é, acima de tudo, um otimista, onde busca sempre enxergar dentro das dificuldades o ponto de oportunidade. E o que mais leva a indústria brasileira a estar retomando essa confiança, nesse momento, o fim das restrições impostas pela pandemia. Visto que a partir do fim dessas restrições, o comércio voltou a operar normalmente, consequentemente, já está se demonstrando o ciclo de vendas normais dentro do comércio brasileiro e que logo, logo impactará diretamente na indústria. Então, essa confiança, ela se dá exatamente por isso. É a perspectiva de melhora. É a perspectiva de que com o fim das restrições, a gente vai voltar a ter toda a engrenagem industrial voltando a trabalhar. É nisso que nós nos pautamos aí, é exatamente nessa confiança, essa confiança que nos mantém vivos e otimistas. A conta é bem simples. Mais confiança do empresariado resulta em mais investimentos, o que impacta diretamente em fatores como a geração de emprego e renda. A gente faz uma pesquisa chamada sondagem, que é uma pesquisa de sentimentos. Ou seja, a gente quer saber qual é o sentimento do empresário sobre o futuro. E por que isso é importante? Porque nenhum empresário vai fazer investimento, vai gerar emprego e vai gerar renda se ele não estiver confiante de que as coisas vão melhorar. Se ele achar que ele vai vender menos, ele vai gerar demissão, ele vai tirar o investimento que ele iria fazer. Enquanto quando ele acha que a coisa vai melhorar, que a situação vai melhorar, o que é que esse empresário faz? Esse empresário começa a se organizar para fazer investimento e, no final das contas, tem potencial para gerar emprego e renda, que é o que a população está sempre na expectativa. De acordo com o economista Rodrigo Rocha, ainda é cedo para dizer se o cenário de confiança persistirá. Muitos fatores influenciam o indicador. É um cenário ainda muito desafiador, porque a gente ainda tem impactos fortes da pandemia. No Brasil, nós temos um ano eleitoral que gera instabilidade na economia. No mundo, a gente ainda está tendo algumas coisas, a possível guerra, Rússia, Ucrânia, tudo isso parece distante da nossa vida, mas esses acontecimentos globais acabam impactando no Brasil. Investidores que poderiam colocar dinheiro no Brasil podem ficar com medo. Mas, apesar de todo esse cenário, a gente ainda tem um otimismo forte para esse ano e a gente espera que a pandemia fique cada vez mais controlada, com a vacinação avançando cada vez mais. E tudo isso vai, no final das contas, gerar um ano bem melhor do que o que a gente vem vivendo aí desde a pandemia.